CAPÍTULO 50 ACERTANDO AS CONTAS Assim que B.A.E. Hong virou de costas, ele sentiu uma pressão sobre ele. Junto veio uma sede de sangue absurda que fez sua espinha tremer. Ele lentamente virou seu corpo para ver Li Shang olhando diretamente em seus olhos, do corpo de Li Shang vazava uma aura extremamente opressora, demonstrando que seu cultivo era completamente superior. Um zero graus grau. Não só isso, ele está no meio do décimo grau, enquanto B.A.E. Hong há pouco quebrou para o décimo grau. Murmurios irromperam por todo o ambiente. Eu já disse que também somos discípulos Li Shang falou calmamente, enquanto liberava ainda mais de sua aura. B.A.E. Hong sentiu uma enorme pressão sobre seu núcleo de que, seus ossos tremiam. HMPF Um mero plebeu ousa se opor a mim. Disse B.A.E. Hong. Ele rapidamente retirou sua espada de ouro e a ostentou. Já derrotei idiotas no décimo grau sem nenhum problema enquanto estava no nono grau, agora que estou no décimo grau não existe ninguém que pode se opor a mim. B.A.E. Hong B.A.E. Hong era bem seguro em suas habilidades, ele era aclamado como um gênio. Li Shang esqueça isso. Venha vamos. Disse Wu Hanxi segurando o braço de Li Shang. Não vale a pena, Li Amei. Ambas estavam preocupadas com Li Shang, não por medo que ele sofresse uma perda para B.A.E. Hong, mas que o clã B.A.E. sempre foi considerado vingativo e sanguinário, se ele agisse contra B.A.E. Hong as consequências seriam enormes. B.A.E. Hong não havia notado as duas lindas garotas antes, mas assim que pôs seus olhos sobre elas, a luxúria disparou em seu cérebro. Olá senhoritas. Eu sou B.A.E. Hong, meu pai é o senhor da cidade B.A.E., posso saber seus nomes? B.A.E. Hong Ambas olharam em direção a ele e com um suspiro Wu Hanxi falou, eu sou Wu Hanxi e está Li Amei. É um prazer conhecê-las, o que acham de se juntarem à minha mesa? Posso pedir o que vocês quiserem para comer e beber? Eu também estou instalado em outra pousada muito melhor que essa porcaria, podemos ir para lá depois. Disse B.A.E. Hong enquanto corria seus olhos pelo corpo das duas garotas. Estamos bem, obrigada, disse Li Amei friamente. O rosto caloroso e preocupado que mostrou para Li Shang agora era um rosto frio, como uma deusa que não se importava comer os mortais. O Wu Hanxi que sempre teve uma atitude respeitosa e animada para com todos também não gostou da atitude de B.A.E. Hong, como ela não veria as intenções ridículas desse arrogante. Com o Li Amei, o Wu Hanxi se tornou extremamente fria. Venha vamos achar nossos quartos, disse Li Shang para as duas, ignorando completamente B.A.E. Hong. Ao ver que sua presença foi completamente ignorada pelas garotas e Li Shang a raiva apoderou se da mente de B.A.E. Hong. Ele então levou sua mão até o braço de Wu Hanxi para segurá-la. Em um canto afastado na sala estava uma pessoa vestindo um grande manto cinza, seu olhar emanava sabedoria e poder. Ming Feng observava atentamente o mover dos acontecimentos. Ele estava aqui para cuidar das coisas enquanto não chegava o dia exato do encontro, ele não podia interferir, essas eram as ordens do patriarca Lideu, sua tarefa era somente observar. Ele esteve a maioria do tempo cultivando enquanto observava tudo com seu sentido divino, mas a aparição de quase 300 jovens juntos deixou surpreso. Ming Feng os notou quando o grupo estava a duas milhas da cidade da Tartaruga, o sentido divino de alguém no sexto grau do Dao do Espírito não deve ser levado levianamente. Ele então saiu da cidade e observou os movimentos do grupo, ele rapidamente reuniu a informação do que estava ocorrendo. Quando ele soube do ataque ele enviou imediatamente uma mensagem para os anciões da seita da Chama Púrpura relatando o ocorrido. Eles então o liberaram para que interfere-se e ajuda-se no que fosse possível, ninguém queria perder jovens talentos. Ming Feng estava esperando o grupo chegar à estalagem para se revelar, mas a atitude de Bae Hongo fez esperar e ver como Li Shang lidaria com a situação. Ele interviria caso as coisas saíssem dos eixos. Ele ficou extremamente surpreso quando Li Shang liberou sua aura e sua sede de sangue. Meio do décimo grau do Dao da integração Ming Feng Faziam seis meses que eles haviam feito o exame da seita na cidade Huangdei e Li Shang já havia disparado para tal nível de cultivo. Um traço de um sorriso passou no rosto de Ming Feng, esse garoto era realmente um gênio entre os gênios. Quando viu Bae Hongo levando a mão até Wu Hanxi, Ming Feng suspirou e pensou, idiota. Antes de sua mão tocar o braço de Wu Hanxi ele sentiu um enorme aperto em seu pulso. Você quer morrer? Li Shang disse, sua voz era diferente. Se antes sua sede de sangue era enorme, agora era como um antigo monstro mostrando suas presas. Até mesmo Wu Hanxi e Lian Mei deram um passo para trás. Surpresa passou no rosto de todos na sala, até mesmo Ming Feng ficou surpreso. Essa sede de sangue é como a de um deus da guerra que se banhou no sangue de milhares de inimigos, não de um garoto de dezesseis anos. Ming Feng Não me toque seu pedaço de lixo, quer morrer? Disse Bae Hongo enquanto trazia sua espada de ouro em direção à cabeça de Li Shang. Um sorriso monstruoso passou nos lábios de Li Shang, em seguida ele conjurou a aura Yin, aura Yang e a aura dourada em sua mão, aumentando a defesa dezenas de vezes. Assim que a espada estava para chegar em sua cabeça Li Shang calmamente levou sua mão para defender-se. Bae Hongo sorriu, o idiota queria defender sua espada de ouro com as mãos nuas. Todos imaginaram que Li Shang perderia sua mão, mas nada disso aconteceu. Li Shang segurou a espada de Bae Hongo com sua mão e com a outra apertou ainda mais o pulso de seu oponente. Ajoelhe-se. Rugiu Li Shang apertando ainda mais, o som de ossos rachando pode ser ouvido. Aaaaaaah gritou Bae Hongo caindo de joelhos devido à dor. Ele nunca havia sentido tanta dor em sua vida, a sensação de ter seu pulso esmagado o fez grunhir de dor. Li Shang continuou apertando até ver lágrimas saírem dos olhos de Bae Hongo. Então ele calmamente falou, ancião Ming Feng, peço desculpas pelo que fiz. Aceitarei qualquer punição. Ming Feng arregalou os olhos, o garoto o havia notado. Como? Ele havia escondido sua presença tão bem que algumas pessoas não saberiam que ele estava ali nem se o olhassem frente a frente. Mas o garoto não havia olhado nenhuma vez em sua direção e mesmo assim o tinha notado.